A gatinha tá toda aqui, toda perfeita, toda coxuda. Aproveitar, gente, que hoje tem sol. A gente nunca sabe a hora que vai mudar o tempo, né? É, gatinha. É, gatinha. Sempre no portão do seu apartamento, ó. Eu trouxe roupas pra vestido de sol. Como não tinha sol, eu tava vestindo só roupas grossas, pesadas. Muita roupa. Agora, como tem sol, eu vou ficar com menos roupa. É? Exatamente. Olha aqui o meu todo. Hoje tá, hoje não tá frio. Hoje eu tô é querendo. Frio. Não, calor. E tô é podendo. Exatamente. É mesmo, gatinha. É podendo e querendo. Olha aí, foi só mostrar. Tinha situação da hora. Vou mostrar aqui um pouquinho onde aquela está, ó, gente, ó. Olha só, tinha Curitibília. Paraná, Curitiba. É hoje que a gente pode arrepiar. Hoje, essa gatinha só mora no centro. A gente pode arrepiar. É especial. É mesmo, gatinha. É. É mesmo? Em comemoração aos 52 anos do veinho. Opa, beijo. Beijo. Tchau, tchau.